Eu tô solteiro Vem que vem, olha o sucesso da rocha mamãe Alô família, trio da Ruana Gata, você parece um furacão Podemos deslizar nesse salão Você disse que a fogo está querendo me queimar Nem mesmo o bombeiro vai poder se apagar Eu quero derreter nesse calor Uma noite gostosa de amor Hoje eu tô solteiro, quero agarrar você Te liga, se prepara que a casa vai tremer Eu tô solteiro Hoje o bicho vai pegar fogo Eu tô solteiro Com ela eu quero a rocha de novo Eu tô solteiro Hoje o bicho vai pegar fogo Eu tô solteiro Com ela eu quero a rocha de novo Gata, você parece um furacão Vamos deslizar nesse salão Você disse que a fogo está querendo me queimar Nem mesmo o bombeiro vai poder te apagar Eu quero derreter nesse calor Uma noite gostosa de amor Hoje eu tô solteiro, quero agarrar você Se liga, se prepara que a casa vai tremer Eu tô solteiro Hoje o bicho vai pegar fogo Oh, eu tô solteiro Com ela eu quero a rocha de novo Oh, eu tô solteiro Hoje que o bicho vai pegar fogo Eu tô solteiro Com ela eu quero a rocha de novo Vem, mamãe Arrocha, mamãe Valeu, trio da Ruana Obrigado, Luizinho, pelo carinho Sou fã, hein Obrigado mesmo Bom demais que tá aqui com você Tamo junto sempre Tudo nosso